Você, quer montar um provedor de internet, o que você faz? Sei lá, 30 mil. Ah, vou gastar 30 mil pra montar um provedor. Mas eu não tenho os 30 mil. Quanto que você tem? Ah, eu tenho 15. Falta 15. Arruma três amigos com cinco contas. Simples. Simples. Simples, rápido, nem vai doer. Olha só, vamos supor, é porque a gente se conheceu há pouco tempo. Certo. Vamos supor que a gente se conhece há um tempo. Temos já uma intimidade. Tá. Inclusive, a gente tem uma intimidade financeira. Já fizemos alguns negócios financeiros juntos. E deu bom, você confia em mim. Beleza? Beleza. Aí eu chego pra você e falo assim, ó, Thaís, quero te chamar pra ser sócia de um negócio. Ah, que negócio? Vou montar um provedor. O projeto tá aqui. Mostra o projeto. Tem uma possibilidade de no primeiro mês faturar 4,500. No terceiro, faturar 8 mil. No sexto mês, faturar, sei lá, 15 mil reais. Aí tu pergunta assim, ah, Lama, mas você vai entrar com quanto de grana? Eu vou entrar com 15 mil. Tô te pedindo 5 emprestado. Pô, eu entro. Pô, o cara vai entrar com 15 e tu vai entrar com 5. Tu vai apostar junto com o cara, não vai? Claro. Claro. Ainda mais se eu já confio em você, você é meu amigo, a gente já fez negócios juntos. Aí você chama... Deu o bom. Você chama 3 pessoas. Ai, essa dica é de ouro, gente. Anota. Se você tá assistindo esses podcasts sem papel e caneta na mão, você tá perdendo seu tempo, viu? Eu queria dizer isso. Junta os três amigos e fala, ah, eu tô botando 15 no meu bolso, tô chamando vocês três pra participar junto. Sim. Simples. Nem vai doer. Cada um bota 5, você é um grupo de investidores.